Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. O Centro de Ciências Médicas da UFPB cedia nesta terça-feira, dia 19, um treinamento para a utilização da plataforma e-Evolution. Ianka Oliveira tem mais detalhes. A plataforma Evolution é uma biblioteca digital multimídia, adquirida pela Biblioteca Central da UFPB. Ela oferece aos usuários vantagens como o acesso online e offline quando e onde quiser, conteúdos atualizados de fontes confiáveis, mobilidade para as instituições de ensino e seus alunos, interatividade e compartilhamento de informações, além do download ilimitado de e-books. O treinamento é aberto a qualquer interessado e oferece turmas pela manhã e à tarde, com sessões para a comunidade acadêmica e outras exclusivas para bibliotecários, docentes e coordenadores de cursos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Centro de Ciências Médicas, 3216-7616. Ianka Oliveira, para a UFPB Acontece. No próximo dia 20 de fevereiro, o Campus 1 da UFPB recebe a primeira edição de 2019 do Fórum Universitário. A convidada para participar e debater o tema, revistando o conceito de capital cultural, algumas décadas depois, é a professora Maria Alice Nogueira, da UFMG, conhecida por seus trabalhos de Sociologia da Educação. O encontro acontece às 9 horas da manhã, no auditório da Reitoria. O UFPB Acontece fica por aqui. Até mais!